A Giu e Companhia é uma ponta de estoque. É muito gostoso comprar em ponta de estoque. A gente encontra muita coisa bonita e paga um precinho super pequenininho. Agora imagina uma ponta de estoque em liquidação. É o que tá acontecendo aqui na Giu e Companhia. Olha, espaço é o que não falta. Roupas tem pra você. Tem tricô, tem blazer, tem calça, tem saia longa, saia cuta. Tem muitas roupas. Você tem que vir com o tempo, tem que fuçar, porque você vai encontrando cada uma mais bonita que a outra. Sempre roupa de moda, né? Aquele caimento bom, aquele caimento que a gente precisa pra estar bem vestido. E o precinho ótimo da liquidação da Giu e Companhia, a ponta de estoque. Quer ver, ó? Aqui você tem blusa em moletom. Olha só os modelos que você tem. Essa com zíper, olha, bolsinho, 20 reais. Ela custava 40, agora por 20. Aqui, ó, outro modelo ali com botão, os bolsos laterais também, por 20 reais cada uma. Agora, 20 reais, tá um precinho bom. Agora, imagina você pagar 10, 10 reais. Tem coisa de 10 reais, sim, quer ver, ó? Essa túnica bordada aqui, 10 reais. A calça, 10 reais. Blusa de linho, olha, 10 reais você tem também. Quer dizer, moleza. Aqui, ó, virando, tem umas blusinhas. Agora, quando chegar a primavera, você pode usar também. As blusinhas são lindas e você paga 10 reais. Olha esta, tem esta outra aqui. Essa decote V, 10 reais, moleza, né? Agora, e conjunto? Você que está procurando conjunto, aqui você encontra por 29,90. Quer ver, ó? Tem o conjunto com a calça, 29,90. Não é? 29,90, gente. Olha aqui, ó, com a calça. Aqui com o vestido, 29,90. E aqui com a saia, 29,90. Estão ficando louco, né? De segunda a segunda, das 10 às 18 horas. Não fecha, inclusive sábados e domingos. Alameda, segundo sargento assado de férias, 381 Parque Novo Mundo. Calçadão Antônio Agu, no Osasco Plaza Shopping, loja 113, na Avenida D. Pedro II, 67, em Guarulhos. Telefone 6967 4733. Corre pra cá.